O ministro da saúde, Marcelo Castro, se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto esta tarde. Ele disse que na próxima sexta-feira a presidenta estará na Sala Nacional de Coordenação e Enfrentamento à Microcefalia para uma videoconferência com os governadores de todo o Brasil. Antes, na quinta-feira, o governo deve se reunir com fabricantes de repelentes. Os produtos serão fornecidos a gestantes cadastradas no programa Bolsa Família. São cerca de 400 mil mulheres. O ministro disse ainda que as Forças Armadas devem participar de uma ação no dia 13 de fevereiro, visitando e orientando as famílias. Além disso, técnicos do ministério estiveram hoje em Goiás. A ideia é que um sistema do governo estadual, em que as visitas dos agentes de saúde são monitoradas em tempo real, seja implantado em todo o país. Ainda segundo o ministro Marcelo Castro, é dever do governo fornecer informações atualizadas, sem meias palavras, com transparência, para que a população possa tomar decisões acertadas. Disse ainda que eliminar o mosquito não é impossível. Citou exemplos de cidades brasileiras que conseguiram isso e disse que essa é uma batalha para a sociedade e agentes públicos. De Brasília, Carolina Becker.